César Urniani, hoje falando sobre segurança dos pneus. Boa tarde pra você, César. Boa tarde, Stephanie, boa tarde, Leandro, e aos nossos ouvintes aqui da Rádio CBN. Boa tarde, seja bem-vindo novamente. É, muito bom estar aqui presencialmente, viu? O prazer é nosso aqui de te receber. Eu comentei aqui com o Leandro, né, durante a abertura do programa, que às vezes a gente acha que a segurança dos pneus tem a ver só com ele estar careca ou não. Mas tem muitas outras coisas pra gente observar, né, César? Muitas outras coisas, olha só. A gente pode fazer uma série de paralelos aqui, né? Você pega hoje a Fórmula 1, né? Sessenta por cento de um carro de corrida, o desempenho dele na pista vai se dar por conta dos pneus. Por isso, inclusive, que você vê lá naquela categoria, pneus macios, pneus duros, ou seja, a escolha, né, desse pneu vai fazer toda a diferença no seu desempenho, entre maior durabilidade ou voltas mais rápidas. Um carro de rua, ele começa o desenvolvimento dele no pneu. Vamos entender de que o carro está em contato com o solo e o que o mantém em contato com o solo é o pneu. Então, um pneu, sem ele, você não tá num carro, você tá num barco, você tá num avião. Então, esse contato do pneu, ele ajuda toda a suspensão, é ele que ajuda a atração, é ele que faz você virar o carro pra esquerda, virar o carro pra direita, num momento de emergência, conseguir subir no freio, parar o carro e, por incrível que pareça, coisas até muito simples, como calibrar o pneu, que não custa nada, as pessoas negligenciam, né, quando se fala de pneus. O que dirá procurar o pneu mais adequado ou ajuste mais certo, né, pro seu carro. Pra gente continuar esse papo, esse início de papo falando dessas coisas mais básicas, você citou aí um cuidado importante, que é calibrar os pneus. Qual a frequência que isso deve ser feito no dia a dia? Pra pessoa que usa o carro todo dia, por exemplo, pra ir voltar do trabalho, pra fazer outras coisas, a fazeres diários, qual a frequência ideal? Rodando ou não rodando com muita frequência, o ideal era uma vez por semana, né, no máximo 15 dias. Claro que rodando, você vai ter uma perda maior de pressão do que com o carro parado, mas, por exemplo, um carro parado no ambiente onde tem sol, ele tende a perder mais pressão do que, por exemplo, aquele pneu que fica numa garagem com sombra. Por que que perde pressão? Algumas pessoas devem achar, ah, deve ter um micro vazamento. Não, não é nada disso. O que acontece é que quando você manda o ar pra dentro do pneu, o ar, ele é muito úmido e na medida em que esse ar vai secando, vai diminuindo essa umidade, essa umidade, ela ocupa espaço dentro das suas moléculas dentro do pneu. Quando ele seca, ele seca, se tornando o ar, porém, ocupando um espaço menor. É isso que acontece. Ou muitas vezes, quando você vai calibrar o pneu, aquele compressor de ar que manda o ar pra dentro do teu pneu, ele também tem umidade. Se o posto de combustível não drena aquela água, naquele momento, o ar que entra no teu pneu, ele entra com muita umidade, Stephanie. E aí, ele vai secando. Você tá andando com o carro pra cima e pra baixo, vai esquentando, o pneu esquenta naturalmente, aquela umidade vai secando e é por isso que aquela pressão trinta libras que você tinha colocado, no dia seguinte, quando você vai lá olhar, ou uma semana depois, em vez de trinta libras, ele tá com vinte e cinco, vinte e seis libras, algo do gênero. E qual a calibragem ideal vai depender do modelo, né? Você vai ter que acompanhar ali com o fabricante, tem alguma dica especial pro carro menor, pro carro maior, acho que isso é importante. Boa, Leandrão, Leandrão, foi craque agora. Eu tava perguntando justamente isso, como a gente ficar sabendo quantas libras colocar, né? Eu nunca sei. Eu brinco sempre o seguinte, olha só, hoje os frentistas dos postos de combustível melhoraram muito, mas eu sou de uma época que parecia que frentista só sabia dois números, né? Vinte e seis e vinte e oito, ou seja, podia entrar uma carreta, podia entrar uma moto, era vinte e seis, vinte e oito, né? E não é assim. É, o desenvolvimento de pneu, né? Ele contribuiu tanto pra esses novos carros, de que hoje, cada montadora e cada carro tem uma calibragem específica pro acerto daquele carro. A medida do pneu, às vezes, pode ser a mesma, a marca do pneu pode ser a mesma, mas às vezes, de um ano pro outro, de um desenvolvimento de um ano pro outro daquele mesmo carro, isso já tende a mudar essa calibragem. O que você tem que fazer? No manual do seu carro, com certeza tem a calibragem ideal, ou você vai encontrar ele na coluna B. O que é a coluna B? Quando você abre a porta, onde tem o trinco e a maçaneta ali, naquela coluna, pode ver que tem umas etiquetas ali. A mais importante que está ali é a calibragem. E o que que ele faz, Stephanie? Pra alguns carros, ele inclusive recomenda uma calibragem diferente, se você for andar com o carro carregado, ou seja, cinco pessoas embarcadas, mais malas, ou se você estiver andando vazio, qual é a calibragem recomendada? Hoje, tem até a calibragem de economia de combustível, que é sempre um pneu mais cheio. Ou então, em alguns casos, você vai encontrar também na portinha ali do combustível. Quando você abre o combustível, tá marcando ali qual é a calibragem correta do seu carro. Ótimo saber isso, já vou olhar assim que eu sair aqui da rádio, já vou procurar essa etiqueta pra saber o do meu carro, porque nunca lembro de cabeça, na hora de calibrar que eu fico, ai, qual que é a calibragem? Liga pro pai, liga pro tio. Isso que você falou é importante, porque eu tinha um carro, até o final do ano passado, né? E quando eu não lembrava, eu olhava lá na portinha, mas isso passou ao longo do tempo e eu troquei de carro. E aí, até eu decorar também, eu acompanhava exatamente dessa forma que o César falou, preferia não arriscar na minha memória e ir atrás disso. Mas mudando de assunto, acho que tem uma coisa importante, a gente comentou até na abertura, né, Stephanie? A questão do balanceamento, rodízio desses pneus. É importante, porque exatamente o balanceamento, vamos lá dizer assim, o que que é o balanceamento? As pessoas acham que o pneu e a roda do carro é redonda. Em tese, ela é redonda, mas ela tem um pequeno desbalanceamento de fábrica. Então, quando você coloca o balanceamento, é um chumbinho que faz uma compensação, né? Um peso, é um contrapeso pra fazer com que aquela roda gire no conjunto pneu e roda o mais redondinho possível. E por que que isso é importante? Porque se ele começar a oscilar, esse pneu que é muito caro, diga-se de passagem, vai ter um desgaste irregular. Aquela vibração que você sente no volante, se ela está acontecendo por problema de desbalanceamento, balancear, resolve. Mas se você deformar, gerar um desgaste que deforme a banda de rodagem, aí não tem balanceamento que tire. E você vai ter que acabar tirando esse pneu com uma vida útil menor, ou seja, tendo prejuízos financeiros. E no momento em que o pneu ele anda quicando igual uma bola de basquete, hora que você freia, você tem menos aderência. Porque hora ele está tocando forte no chão, hora ele está saindo do chão, porque ele está pulando. Quando você for fazer uma curva, você também não vai ter uma boa aderência. Num desvio de emergência, você não vai ter uma boa aderência. Então, alinhamento, balanceamento, a calibragem dos pneus vai garantir com que o teu bolso agradeça, a sua segurança agradeça, porque o carro ele vai estar num contato mais pleno com o solo pra qualquer circunstância que você estiver vivendo, entre elas a água, a planagem e o rodízio. Por que que ele é importante, Stephanie? Porque em algum momento, uma vez que o eixo de tração e mais de noventa por cento dos carros que nós temos na nossa frota circulante são de tração dianteira, é o pneu que mais gasta. Quando você não faz o rodízio, inevitavelmente, vai chegar uma hora que você vai ter dois pneus no limite de troca e qual é o limite de troca? Não é quando o pneu tá careca, é quando ele ainda tem um vírgula seis milímetros de desenho remanescente, é uma marcação no fundo do desenho e quando ele toca, quando ele chega a flor do desenho, é o momento de trocar. Se você não faz o rodízio, vai chegar uma hora que esse pneu vai chegar no limite e outro pneu vai estar meia vida. e aí você se depara com a seguinte dúvida, que paira na internet, que eu tenho uma responsabilidade muito grande nisso, desde 1996, eu acabei quebrando aí, né, um paradigma acerca desse assunto, que ele tem dois pneus novos e dois pneus meia vida. E aonde você coloca, pra ter mais segurança no carro, os dois pneus novos? No eixo dianteiro e os dois meia-vidas no eixo de trás? Ou é o inverso? Ou um de cada? É, ou faz uma salada mista, a internet vai ter de tudo. Vai ter de tudo, mas graças a Deus, olha só, em 96, quando eu provei de que havia um equívoco no mercado, um equívoco no mercado, de colocar os dois pneus novos na frente e tinha uma razão lógica de ser, é o eixo da direção, se estourar um pneu dianteiro, eu vou ter mais problemas de controle com o carro e aí nós conseguimos provar que é o contrário. Se estourar um pneu traseiro, você tá enroscado, a chance de você controlar o carro é praticamente zero. Se você escapar com o carro, com menor aderência na traseira, a chance de você recuperar o carro é contra o teu instinto. E como é que eu descobri isso? Porque como eu era da indústria automobilística fazendo desenvolvimento de suspensão, nós sempre desenvolvíamos o carro pra que o limite de aderência estivesse no eixo de dianteiro, a suspensão do carro é projetada assim. Porque quando o carro escorrega de frente, qual é a reação natural do ser humano? Ele se assusta e tira o pé do acelerador. Só que quando você tira o pé do acelerador ou freia, acontece no carro um fenômeno que em inglês a gente chama de diving, o carro mergulha a dianteira, ele transfere carga pra frente. Se ele transfere carga pra frente e você desacelerou, você ganhou aderência e o carro fica na trajetória. Só que quando você desacelerou, você levantou a traseira do carro, se você tiver menos aderência no eixo traseiro, a traseira vai querer passar a dianteira. Se nós fizermos, eu embarcado em carro duas vezes, corri risco de vida, né? Estouramos duas vezes o pneu traseiro, o carro quase capotou. Ou seja, faça o rodízio periodicamente pra trocar os quatro pneus. Se vai trocar só dois, os dois novos tem que vir pro eixo traseiro. Agora, importante também que eu andei vendo na internet uma polêmica recentemente, eu posso misturar marcas de pneus diferentes no carro? E a resposta é não. Por que não? Porque você vai incorrer no mesmo problema. As marcas de pneus usam compostos diferentes pra fazer a massa, usam desenhos diferentes, usam estruturas diferentes, é patenteada por aquela marca. Então, quando você tem lá marca A na frente e marca B atrás, apesar das medidas dos pneus serem igual, apesar dos pneus sejam do mesmo segmento, desenhos diferentes, massas diferentes, estruturas diferentes. A chance de você ter mais aderência no eixo dianteiro e fazer a traseira escapar é muito grande. É um risco que não vale a pena por questões de segurança. Questões respondidas, imagino que a gente poderia ficar até mais dez minutos aqui que ia render assunto, né, Stephanie? Mas acho que foi tudo, pelo menos o principal respondido, isso também vai ser explorado em breve no podcast, né? Com certeza no podcast, quem tiver dúvida, entra em contato aqui com o Estúdio Cedeire também, eu vou estar aqui com o maior prazer pra responder e o que eu não responder, o Enzo responde. Combinadíssimo, então César Urniani, muito obrigada, viu, pela, opa, pela sua participação, pelas suas dicas, já já a gente vai falar aqui do podcast do CBN Motor que tem hoje também um episódio novo. Muito obrigada pelas suas informações, pelas suas dicas todas, sempre prezendo pela segurança do nosso ouvinte. Até semana que vem. Obrigado, Stephanie, obrigado, Leandro, até a semana que vem, tchau, tchau. Até mais.